Foi através de denúncia anônima que, mais uma vez, a Polícia Militar do município de Bragança consegue ter êxito em uma ação. Desta vez, a parceria da população com a PM resultou na prisão deste jovem, identificado como Márcio de Oliveira Lopes, de 20 anos. De acordo com informações, Márcio, vulgo Patatá, estava foragido do sistema penal há quase um ano. Ele responde pelo crime 157, assalto à mão armada, e foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses. No indulto do Dia dos Pais do ano passado, ele recebeu benefício, mas não retornou ao CRB. O jovem estava na comunidade do Bacuriteua quando foi localizado pela polícia. Com certeza, lá na vila do Bacuriteua, muitas denúncias de tráfico de drogas. Nós fomos lá averiguar a situação, que tinha uma dedúcia bastante contundente. Os elementos lá estavam comercializando entorpecentes. E trouxemos elementos para verificar a situação deles na Depol. Não foi encontrado no momento nada com eles, mas depois da averiguação dos nomes dos nacionais, foi confirmado que tinha um entre eles que estava foragido da justiça desde agosto do ano passado, 2018. E eles estavam num bar, né? O bar estava fechado no momento, lá da abordagem. E os mesmos foram convidados a abrir o bar e foi averiguar a situação deles. De entorpecentes não foi encontrado nada, mas depois de averiguar aqui na delegacia, após checar a situação deles aqui, foi confirmado que o vulgo Márcio, de prenome Márcio, e era foragido da justiça desde 2018. Márcio, vulgo Patatá, foi apresentado a Depol do município e deverá voltar a cumprir a pena em regime fechado.